E está comigo aqui no estúdio o novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, Tiago Queiroz, que tem a missão de gerenciar nove rodovias federais com cerca de 3 mil quilômetros de extensão. É uma malha grande, né? Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite a todos. Está feliz de assumir esse desafio? Muito feliz, muito feliz. Sou goianiense, dirijo a PRF, uma instituição de muito respeito, de muita credibilidade no meu estado. Então, muito feliz e me motiva bastante e me enche de responsabilidade também, né? Eu imagino, o motorista goiano dá muito trabalho, não dá? Dá. Dá um pouco de trabalho. É um motorista, me corrija se eu estiver errada, que bebe acima da média de outros estados e dirige. É, nos últimos, nas últimas operações em que fizemos, até a Operação Carnaval surpreendeu positivamente. É, fiz até um elogio público aos motoristas que colaboraram, né? Com os resultados das operações. Nós tivemos vários motoristas de outros estados, e a gente sabe disso pela placa, pela CNH dos motoristas, cometendo algumas infrações que a gente não via aqui local. Mas, o motorista goiano também excede algumas infrações. Excesso de velocidade e embriaguez ao volante. São as duas infrações que a gente mais constata que o motorista goiano comete aqui. Pé pesado, então? Pé pesado e copo cheio. Eita, isso é terrível, né? Como é que vai ser essa operação da Semana Santa? Então, nós preparamos os principais pontos críticos de acidentalidade, aqueles locais em que a gente mapeou que mais acontece acidentes, acidentes graves. Nós preparamos ali um reforço estratégico. Mobiliamos todos esses trechos com viaturas, presença ostensiva das viaturas, presença dos policiais. E aí, nós vamos fiscalizar principalmente embriaguez, o excesso de velocidade com uso de radar, as ultrapassagens em faixa dupla contínua e, obviamente, se o motorista e os passageiros estão usando cinto de segurança. Quais são as rodovias, os pontos críticos que merecem mais atenção? Bem, em Goiás, a entrada e saída da capital, as rodovias que entram e saíram da capital, aqui em Goiânia, merecem uma atenção qualificada. Os perímetros urbanos de cidades como Rio Verde, Jatai, Anápolis e o trecho da 153 Norte entre Rialma e Porangatu. É um trecho de pistas simples, não tem pista dupla ali, um trânsito muito pesado de caminhões, bitréns. Então, isso merece uma atenção muito qualificada da PRF. Estrada Boa tem acidentes mais violentos? Estrada Boa costuma ter acidente mais violento apenas quando o motorista não usa da prudência no controle da velocidade. Hoje temos carros aí que desenvolvem grandes velocidades, o motorista às vezes se distrai, se distrai com a velocidade que desenvolve e ali os acidentes são mais graves, o potencial lesivo é maior. É comum ainda, mesmo com todos os alertas, vocês encontrarem pais carregando filhos sem as cadeirinhas? Comum demais. E a gente pode ressaltar quão grave é isso? Presenciar a diferença de um acidente em que a criança está devidamente acomodada e de um outro em que a criança não está? Eu posso responder isso de maneira muito simples. A diferença é só a vida da criança, porque nós constatamos que a maioria das vezes que a criança está corretamente fazendo uso da cadeirinha, do dispositivo de retenção, quase não machuca. Agora, criança sem cinto, sem cadeirinha, aí as consequências são muito graves. E o aparato da Polícia Rodoviária Federal, ele é suficiente hoje? Em número de viaturas, em número de homens? Se você perguntar isso para um gestor... Nunca vai achar que está bom. Um gestor policial como eu, que quer sempre melhorar a estrutura, sempre eu vou achar que podemos melhorar. Felizmente a PRF recebe todo o apoio do governo federal hoje. E nesse sentido, nós temos uma boa estrutura de veículos, nós temos uma boa estrutura de equipamentos, bons uniformes, um armamento adequado. Toda a infraestrutura de trabalho, ela é positiva sim, mas eu creio que a gente sempre tem espaço para melhorar. E radares? O PRF em Goiás dispõe de radares, é uma política de segurança pública muito forte nessa atual gestão, inclusive na minha gestão aqui em Goiás, fazer o uso, o maior uso possível do radar. O radar, a presença do radar, estimula o motorista a reduzir a velocidade, a diminuição da velocidade reduz o potencial lesivo dos acidentes, diminui a quantidade de acidentes, então a utilização do radar, ela faz com que a gente preserve mais vidas. Interessante isso. Em relação aos bafômetros, como é que eles são aplicados nas rodovias? Nós temos um compromisso de tolerância zero com o embriaguez ao volante, então a gente utiliza todo dia. A verdade é que a PRF faz comandos de embriaguez ao volante todos os dias. Obviamente que nos dias de feriado prolongado e nessas operações temáticas de datas de calendário, como carnaval, semana santa, tiradentes, que é a próxima, a gente redobra o uso. Mas todos os dias a gente faz comandos de alcoolemia, que é verificar se o motorista bebeu ou não. Entendi. E drogas, Goiás está aqui numa posição estratégica. As denúncias, as apreensões, elas são feitas sempre mediante denúncia? Ou vocês têm condições de parar veículos suspeitos aleatoriamente? Basicamente a PRF trabalha de três maneiras no que diz respeito a drogas. Primeiro falando de Goiás, né? Goiás é o centro do país, é um centro estratégico de corredores de trânsito de drogas pelo país, né? A droga que entra ali pelo Mato Grosso do Sul, via Bolívia-Paraguai, vai chegar lá no Nordeste. E aí basicamente a gente tem abordagens de rotina, operações orientadas por inteligência. E também hoje a gente faz uso da ferramenta que é o nosso cão policial, que melhorou demais a apreensão de drogas em Goiás. Os cãezinhos são eficientes, né? São muito eficientes. Muito obrigada pela presença do senhor, a gente agradece, viu? Eu que agradeço, bom trabalho, obrigado pela oportunidade. E vamos reforçar aí para essa operação de Semana Santa, prudência, respeito. Obrigada, obrigada.